Há um famoso desafio de Pascal, que é um famoso matemático, toda a gente que ouviu falar do teorema de Pascal, que era um grande cristão. E ele dizia, se uma pessoa... Há duas hipóteses, Deus existe ou Deus não existe. Se uma pessoa vive como se Deus existe e depois Deus de facto morre e afinal Deus não existe, não passou mal, porque quem vive acreditando que Deus existe, vive bem, vive mais alegre. A gente olha à nossa volta, basta ir a um hospital, quem tem fé tem outro ânimo, não é? Quem não tem fé está ali em desespero e agonia profunda. Portanto, o crente que vive como se Deus existe e depois morre, afinal Deus não existe, foi bom. Se o ateu que vive como se Deus não existe, pois Deus não existe, pronto, ficou na dele, não é? Se Deus existe, quem vive como se Deus existe, yes, euro a milhões! E o ateu que vive como se Deus não existe e Deus existe, morre e ops, agora barraca. Portanto, ele dizia, o melhor é, isto era lógica, ele era muito matemático, a maneira mais sensata de viver, mesmo para uma pessoa cética, que não sabe, é como se Deus existisse. É o que arrisca menos, é o mais lógico. Nós, depois, eu não gosto muito de centrar os discursos sobre Deus, gosto mais de falar de Jesus. Hoje em dia fala-se de Deus e, infelizmente, às vezes nas discussões ainda se faz uma coisa pior, é fala-se muito da igreja. Ah, porque a igreja... Não caiam nessa esparrela. É sempre bom falar de Jesus. A vida, a nossa vida, a vida cristã, é a nossa amizade com Jesus. E Jesus, Deus fez-se homem, isto facilita-nos imenso a vida, porque Jesus tem barba, cabelos, olhos. Eu gosto imenso das crianças da primeira comunhão. Gosto imenso de dar catequese à primeira comunhão. Faz-me bem. E eu começo sempre com as mesmas perguntas. E então, Jesus está vivo ou está morto? Está vivo! E o coração de Jesus, está a bater ou não? Está a bater! É bom, é bom. Isto faz-nos bem. E, no fundo, eu penso que uma das maneiras mais fáceis de ajudar os outros é simplesmente partilhar o que Jesus tem feito na minha vida. Ah, mas Ele não acredita. Mas deixa-o ouvir. E, sobretudo, as pessoas que são nossas amigas, elas conhecem-nos. Sobretudo, as que nos conhecem há mais tempo, elas sabem como é que eu era antes dos retiros. Ninguém a aturava. E agora, depois dos retiros, elas viram a grande mudança que aconteceu na nossa vida. E têm ali uns pontos de interrogação. Ah, será que isto vai aguentar? Ah, isto já lhe passa. Isto é só um entusiasmo. Nós aí temos uma ocasião de ouro para levar Jesus aos outros, que é simplesmente falar de Jesus. Jesus fez isto na minha vida e fez aquilo. Os acontecimentos, eu falei, não é? Na homilia do primeiro dia, da quarta-feira, nós podemos falar. E depois, sobretudo, quando os outros veem mudanças na nossa vida, como a história do joelho, há bocado vinha para cima à hora do almoço e estava aí a... Eu penso que era a Ana, não sei se está aí, que estava a ficar cega e que de manhã foi curada. Está aí ou não? Estava ali na mesa, lá atrás. Então, estava a conversa, numa boa, ia dizer, sou padre, olha, fui eu que fui curada, dos olhos. Então, isso ajuda imenso. E se eu disser isso aos meus colegas de trabalho, sobretudo, se eles me vissem antes, que eu não via nada, chego lá, na semana a seguir, sem óculos, o que é que se passa aqui? Não é? Não é preciso muita conversa. Vai suscitar uma espécie de curiosidade santa. O que é que se passa aqui? Não é? E quando surgirem as aflições da vida, a quem é que eles vão telefonar? Olha, eu quero ir ao retiro, também não estou muito bem e tal. Pronto. Não é? Portanto, Jesus aproveita isso. A partilha, eu penso que é uma maneira... E depois a partilha não impõe nada assim. As pessoas não se sentem ameaçadas. Eu não estou a dizer... Não estou a discutir, não estou a argumentar. Tens que acreditar em Deus por isto e isto e isto e isto. Estou só a dizer... Na minha vida, desde que eu deixei Jesus entrar, aconteceu isto, 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 isto. O outro fica a pensar... E se eu experimentasse? O que é que eu tenho a perder? Ainda não está a pensar